É o HM Pesado Boy Ela brotou na minha base com segundas intenção Sabe que o HM é foda e nós não perdoa não Quem perdoa é Deus, quem dispensa é o exército Perito da safadeza e o serviço é completo Novinha safada, vou te fuzilar inteira Então joga essa xereca por menor que é faixa preta Ô Fieta, joga essa xereca no meu fuzil de luneto Bom dia, sua faixa preta, safado de GG que dominou a cidade inteira Ô Fieta, joga essa xereca no meu fuzil de luneto Bom dia, sua faixa preta, safado de GG que dominou a cidade inteira Bom dia, sua faixa preta, safado de GG que dominou a cidade inteira Ô Fieta, joga essa xereca no meu fuzil de luneto Bom dia, sua faixa preta, safado de GG que dominou a cidade inteira Ô Fieta, joga essa xereca no meu fuzil de luneto É o H.M. Pesa boy Ela brotou na minha base com segundas intenção Sabe que o H.M. é foda e nós não perdoa não Quem perdoa é Deus, quem dispensa é o exército Perito da safadeza e o serviço é completo Novinha safada, vou te fuzilar inteira Então joga essa xereca por menor que faixa preta Ô Fieta, joga essa xereca no meu fuzil de luneto Bom dia, sua faixa preta, safado de GG que dominou a cidade inteira Ô Fieta, joga essa xereca no meu fuzil de luneto Bom dia, sua faixa preta, safado de GG que dominou a cidade inteira Ô Fieta, joga essa xereca no meu fuzil de luneto Bom dia, sua faixa preta, safado de GG que dominou a cidade inteira Ô Fieta, joga essa xereca no meu fuzil de luneto Bom dia, sua faixa preta, safado de GG que dominou a cidade inteira Sako Boi